Olá pessoal, rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno vai começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, neste campeonato eu vou estar gravando sempre os vídeos com um dia de atraso, ou seja, vocês vão estar sabendo tudo que está acontecendo já no dia seguinte. Por exemplo, hoje é quinta-feira, vocês estão vendo o vídeo na sexta, então sempre um dia atrás, né? Eu gravei esse vídeo ontem, no caso. Isso para vocês já acompanharem tudo quase que em tempo real, né? Não dá para a gente gravar e postar no mesmo dia a correria é um pouco grande, mas vocês já vão estar ligados em tudo que vai acontecer na etapa. Segunda etapa, na verdade é a terceira, né? Segundo round, vamos assim dizer, do Ultimate Drift. Acontece sábado e domingo. Espero a torcida de vocês para assistir online diretamente lá no canal da Ultimate Drift. Galera, hoje então, como é quinta-feira, é o dia que normalmente a galera chega de viagem, né? O pessoal vem, descarrega e até mesmo a organização está aqui fora, preparando barraca, estão pintando a pista, então o pessoal está fazendo várias coisas aí, então hoje é um dia meio que morto, né? Não tem muito o que fazer, a gente não pode andar na pista, a gente vai, né, dar uma enrolada. Vamos lavar o carro, instalar aqui o farol que a gente tirou ontem aqui para fazer alguns ajustes, para-choque, já tudo pronto, mas parte mecânica, está tudo certo, galera, é só a gente sentar a bota, acelerar. Alguns ajustes na parte da injeção, né? Mas é computador, é ir lá e mexer nos dados. Hoje o que eu vou fazer então, mano? Uma coisa muito importante, vou cortar o cabelo, velho. Sério que ontem, né, fiquei mexendo no carro o dia inteiro, prioridade, né, rapaziada? Primeiro o carro, depois eu, hoje finalmente então tirar o dia para lá cortar, porque está feio o cabelo, né? Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá cortar o cabelo, depois a gente vem aqui mostrar para vocês aí como está ficando a organização dele. Ah, molecada, cabelo novo agora, tão bonito para aparecer nas fotos. E é isso aí, mano, já perdi uns 40 minutos lá cortando o cabelo, então já deu tempo, né? Já foi, agora vamos focar aqui no Z. O que a gente tem que fazer, galera? Eu vou tirar o Z preto, porque o box aqui, ó, ele vai ficar todo vazio, nem mesmo o Z de pista vai ficar aqui dentro, ele vai ficar lá mesmo nas tendas lá fora. Aqui vai ser um espaço, caso a gente precise fazer uma manutenção, a gente vai deixar aqui máquina de solda, tudo aqui. A gente traz o carro para cá e trabalha aqui, não vai ficar nada nesse espaço. Então, aí, ó, chegou já a galera que vai me ajudar hoje, lavar o carro. Bora, bora, vamos deixar bonitinho, hein, cara? É, cara, tudo certo? Tem que deixar, tá em casa, né, cara? É, mano. Então é isso aí, galera, vamos agilizar as coisas, vamos tirar o carro aqui, vamos trabalhar um pouquinho. Tamo de boa. Ó, inclusive, voltou a motinha aqui, ó, tá funcionando, só que tá com os problemas no carburador aqui. Ficou muito tempo parada. Aí, ó. Tá difícil pegar ela. Também vamos dar um jeitinho que isso aqui quebra um galho do caramba aí, pra nós ficarmos indo pra lá e pra cá. Aí, ó, galera, ajudando aí a limpar o box. E agora a gente vai dar um talentinho aqui no Zê, passar uma aguinha, deixar tudo brilhoso. Brilhoso é difícil porque é preto e fosco, né? Mas é deixar limpinho aí, trabalhar. O Júlio também tá ajudando nós aí, então, bora botar a mão na massa. Ó, rapaziada, já deu um talentinho aqui no motor também, com WD-40. O negócio tá brilhando aqui, mano. Tá que é jeito, né, rapaziada? A gente deu um talento grande. Fiz algumas coisinhas agora, a última, no motor. Troquei o fluido da direção. Tivemos que trocar aqui a sonda. Ela fica aqui atrás, ó. Sonda Lambda. Ela faz a leitura dos gases do escape. Sem essa leitura, fica difícil fazer o acerto no carro. Então, coloquei uma sonda nova. Troquei o fluido de direção hidráulica. E a gente tem que fazer uma instalação muito, muito, muito importante ainda, galera. Instalar o banco da OMP. Esse é um banco homologado. A gente usa um outro banco da Driftmaster, que não é homologado. É um banco muito bom, mas esse da OMP homologado. Galera, só que eu tô meio cansado. Antes da gente fazer essa instalação, eu vou dar um rolê aqui no Speedway. Pra mostrar o carro do pessoal pra vocês. Muita gente já chegou. Então, vamos dar um rolêzinho de skate aqui. Pra mostrar a galera que já tá por aí. Aí, começar a mostrar o carro do pessoal pra vocês. Aqui é feirão de... Ei, é feirão de BMW isso aqui. Tá louco, só tem BMW. BMW do freguês aqui, Gabriel Ramalho. Bonita, body kit. Aí, outra BMW. Mais uma BMW. Isso aqui também é patrocinado pela RS. Chique. Agora virou o feirão de chevette. Agora é só chevette, mano. Aí, ó. E aí, tudo bom, rapaziada? Aí, cheveteira. Nossa, que ângulo dos bagulhos, mano. Roda pra fora. Falar que os caras capricham aí nos carros. Se liga. Mais uma BMzinha. Essa aqui é nova. Essa eu não conheci, hein. BMzinha aí, 46. Bonita. Mais BM. Mais BM. Fala pra vocês, mano. Só tem BM aqui nesse negócio. Aí, ó. Mais BM. Mais BM. E mais BM, mano. Ah, louco. E ali é o chevette. Vamos mostrar uns carros diferentes? Ô, Megão. Aí, ó. Ô, Megão também tem, mano. Cara, quanto carro diferente esses carros. Falar pra vocês que eu não conhecia, não, mano. É, é. Não conhecia, tipo assim. Nunca vi eles competindo aqui no Ultimate. Sejam bem-vindos. Aí, mais chevetinho. Orra. E esse aqui, galera. Pega. Skyline quarto porta, mano. Se liga. Aí, ó. As lanterninhas não mentem, né? Bonito esse carro, hein, galera. Olha. Vamos ver o que tem mais aqui. Mais BM. Aí, ó. Ó, esse body kit nervoso, mano. Mais BM. Vamos dar uma olhadinha ali. Mais BM. Eu vejo também aqui, ó. Mais uma E46. Esse tá bem originalzinha. Que carro é esse aqui, galera? Olha só. Olha só. Ei, de quem que é esse Transformer aqui? É o do Baryon? Era o do Baryon? Caraca, pintou de prata. Botou uns body kit. Quer fazer igual o seu? Olha que cara linda que ele ficou. Essa peça é a fabricação própria nossa, viu? Da hora, mano. Mas eu vou falar assim, hein? Se bater, ferrou, hein? Olha o kit lá, meu amigo. 4508 peças. Vamos ver. Olha o estéreo aí. Isso que é piloto. Só senta, né? Eu tava lá trabalhando. Tudo bom, mano? Não, eu tenho já meus kits, cara. Tá fazendo fibra agora aqui? Nesse momento? Ao vivo. Aquele ali que eu vou te fazer, ó. Para, mano. Foi, foi, foi. Sério? Caraca. Tá maluco. Esses caras aqui, ó. Mustangão do Baryon. Ei, legal. Gostei. Mudou de cor, né? Era tudo preto. Tudo pintado na cabine, boa. É, eu tô vendo o Color Jim aqui, ó. Aqui, ó. Vocês tão igual eu, né? Só no Color Jim, mano. Mustangão, Super Charger. Brabo, mano. Aí, ó. Feito lá no Nando. Isso aqui é o Capiroto. Vocês não têm ideia. Aí o Z aspiradinho do estéreo. Aí tem o Z do CS. Z tinha aspirado também. Vamos pular para cá agora. BMW lá de Brasília. Aí. Tudo bom? Piloto já chegou ou não? Chegou. Tá aí, tá aí já. Beleza. Aí, ó. BMzinha do Guilherme Lima. Rapaziada, essa BMW que tem o body kit lá da CWD. O pessoal que nos patrocinou com o DuckTales. Ou não? Melhor falar rabinho de pato, né, mano? Achei mais legal. Aí, ó. Esse body kit é todo deles, mano. Sério. Nervoso demais. Tá bonito agora com essa nova plotagem. Nardo Grey com roxo, preto. Aí é que os caras que é muito nome e toque já encaparam o carro. Tá certo ele. Isso aqui é o carro do Vini Trindade. E esse aqui é a BM do Peterson. Eu mostro outra hora para vocês. Que também tem o body kit lá da CWD. E essa BM aqui do Gui Castanha. Alívio de peso, não tem nem importa. Tá bonita essa BM, mano. E é isso aí. A galera tá chegando, ó. Tem até motorhome aí no bagulho. É, por enquanto é só, mano. Mas tá chegando toda hora. Tá vindo o carro. O pessoal tá vindo aí. Eu achei que eu ia conseguir matar mais um pouquinho de tempo aqui. Mas não teve jeito. Vamos ter que ir lá instalar o banco. Se eu chegar vivo, né? Esse skateinho que vocês sabem. Eu não sou muito bom não isso aqui não, mano. Meu negócio é drift. Rapaziada, tudo pronto aqui então. Já mostrei o carro da galera para vocês. Agora eu vou mostrar mais um pouquinho do meu carro. Limpinho, bonitinho, para-choque. Se liga como é que ficou aqui agora o farol. Rapaziada, tá na festa aqui. O Jorge tá aqui aberto, né? Bebendo todas, o Jorge. Não, para quem não sabe, o Jorge não bebe. E aí, Jorge, o que achou do meu carro agora com o farol preto? Top. Top, gostou? Mano, eu achei que ficou legal. Ficou... Sabe aquele olho de ET assim, sabe? Pretão assim? Brabo. Brabo. E esse aerofórdia, o que tu achou? Cara, eu assim, ó. O cara que tem sorte também, né? Por quê? Ah, aqui não tem sorte não, peraí. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Não, nada a ver, nada a ver. Passou a ser, né? É, ficou tipo junto, né? E olha só o banquinho agora, Jorge. Aqui, ó. É verdade, eu nem mostrei, cara. Vou acender a luz aqui. Aí, Jorgeão. Banco MP. Agora eu tô chique, mano. Agora tá... Só que eu duvido que tu caiba nesse banquinho aí. Eu acho que fica meio apertadinho. Tá apertadinho, mas aí, ó. Tá no esquema. O banco lá do carona, galera, eu vou tirar depois, tá? Ele não tem nem cinto de segurança. Só pra eu acertar com o Dauto, poder acertar junto. É, agora a gente não vai mais poder andar. Agora é só pra oficial. E o carro, como é que tá? Tá vindo, né? 100% pronto. Mexeram no freio, tudo certo. Agora não tem nada de problema. Então, que bom. Então, é isso aí, galera. Vou deixar um steakzinho agora do carro, finalizado. E é isso aí, mano. Amanhã, galera, vai ter treino. Então, já se liga aqui no canal, que eu vou soltar um vídeo só do treino da galera. Vou pegar um take do pessoal também. Vou, obviamente, mostrar um steak do meu carro. Mas é isso aí. Galera, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa o like. Tamo junto, é nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma